Bom dia, galera. Beleza? Olha, Giovanninha ganhou uma boneca, ó. Mostra aí, Gia. Olha que linda, né? Tem meia, tem chupeta, tem mamadeira, vem uma rosa. Vem uma rosa, vem... Vou te mostrar o que veio. Vem um certificado. Vem um documento pra colocar tudo, mas tá tudo em dois, então a gente vê isso. Ah, e sabe o que veio? Tá escrito logo. Calma aí, que eu vou... Só colocar a rosa. Ah, olha. É isso, galera. Ah, eu vou mostrar aqui. É isso, gente. Por favor, dirija para a rota indicada. Olha o que é que ela também veio. Já lá. Ó, eu esqueci de mostrar isso, ó. A faxinha. E é de verdade, tipo, é. É, é. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Calma aí. Ó, que massa. Ela tem fralda também, ó. Deixa eu ver. Ela vem com fralda, de verdade. Olha o tamanhão da fralda. Ela tem um bundão, hein? Sim. Olha aqui. Ih, já tá desmontando a boneca, gente? Ó, deixa eu ver. Olha o tamanhão da fralda. Olha aqui o caminho da fralda. É isso aí, galera. Até o próximo. Tchau, tchau.